A idade chegou, mas eu não lembro dela. Eu olho para a idade e falo, que bom, estou aqui, estou vivo. Agora mais do que nunca, depois do susto que eu tive. Minha mãe me levava muito ao cinema e eu descobri o Oscarito e a dupla que ele fazia com o Grande Otelo. Aí eu me encantei com aquilo, eu imitava o Oscarito em minha casa, para a minha avó. Ela dizia, meu Deus do céu, esse menino vai ser alguma coisa. Fico imitando os outros, né? Meio que desci de salão. Escuta aqui, pai. Pai, essa gente confia em você. É gente humilde que trabalha para burro, para você acumular dinheiro. O que era que você tinha que já fazia os diretores quererem você no trabalho deles? Não era beleza física, porque eu nunca me considerei esse chamado galã, bonito e tal, né? Posso estar sendo rigoroso demais comigo, mas nunca neguei o herói galã, herói que eu fui em pai, herói que eu fui em O Astro. Nunca neguei. Imagina, não vou fugir disso não, e nem me incomoda, por favor. Não vou também negar que eu não tenha nenhum talento, aí seria hipocrisia. Mas é o talento associado a uma coisa que é olhar para o cidadão brasileiro. Por isso que eu nunca usei maquiagem. Muitos estranharam, até colegas, né? Nunca usei, porque eu acho que eu tenho que ser do homem da rua, igual o homem da rua. Igual o trabalhador, igual o milionário. Enfim, eu tenho que ter a barba ou por fazer ou quase crescendo durante o dia, né? Isso eu sempre expliquei para os diretores e eles sempre concordaram comigo. Eu estava filmando, enfim, gravando o filme A Lista com a nossa Lília Cabral. Então eu tinha que filmar naquele dia 15, 16, 16 de maio. Eu tinha que filmar para no dia seguinte voar para São Paulo e fazer meu espetáculo. Eu tinha uma dor de cabeça quando eu tossia, doía a minha testa aqui, o frontal, às vezes o lateral aqui da cabeça. Eu dizia, caramba! Aí eu fazia assim, eu me ajeitava sempre e dizia para a minha mulher, eu devo estar pinçado na coluna, na lombar. Aí ela falou, então vá ao médico. Eu falei, não, não vou ter tempo para isso hoje, eu tenho que filmar. Aí eu falei, bom, com a lombar eu resolvo com o Novalgina, né? Com o Diperona. Aí tomei uma, sentei e falei, estou aguardando o carro da produção me apanhar. Sentei, não me lembro de mais nada. A Lidiane viu que eu não descia, o carro chegou. Ela tocou mensagem para o meu telefone, obviamente eu não vi. Ela subiu até o quarto e me encontrou, desfalecido, entendeu? Assim, entregue, desmaiado. Tentou me erguer, claro que com o peso que eu tenho, ela viu que estava apanhando. Gritou lá para baixo, para um funcionário nosso. Aí ela falou, chegou o carro da Globo. Ela falou, pede ajuda do motorista da Globo. Aí ela imediatamente, aí que foi o grande insight da minha companheira. Ela ligou o telefone no FaceTime, para a minha clínica geral, doutora Viviane. Olha, o Tony, não sei, eu falo com ele e não responde, filmando. Aí ela olhou e falou, não, vem para cá. Aí ela falou, eu vou colocar no carro, não mexe nele, não coloca no carro. Estou mandando uma ambulância para ele. E doutor Paulo Neymar, você sabe, é um grande cirurgião neurológico, né? Quando eu cheguei no Hospital Samaritano, ele já estava lá. Quando ele me olhou, a Lidiane falou que ele virou-se para a minha clínica e disse, não espera um segundo, leva para o centro cirúrgico. Então, falou isso. Eu tive uma convulsão, acho que horas depois, partiram para a segunda cirurgia, né? Eu vou te contar uma coisa curiosa. Eu comecei a me testar na UTI. No terceiro dia da UTI, eu comecei a repetir a peça para ver se eu tinha esquecido alguma coisa. E a maior alegria é ver que eu não esqueci uma frase sequer. E repeti uma parte da peça para o doutor Paulo Niemeyer. Ele falou, nossa, que coisa linda, que era o momento que eu falo um texto do nosso Fernando Pessoa. E aí o doutor Paulo falou, poxa, que bonita essa parte. Quando é que você volta com a peça? Falei, quando o senhor liberar. Ele falou, quero ver essa peça. Chegava cedo no cinema para isso, para pegar o melhor lugar no meio. Aí eu me sentava e esperava a hora mágica. De repente, as luzes se apagavam. A gente ouvia aquelas cortinas de trás se fecharem. Depois a cortina da frente se abria. E aparecia aquela tela majestosa. Eu amo fazer o que eu faço. Eu me respeito na profissão. Eu respeito fundamentalmente o espectador, seja na TV em casa, seja numa sala de cinema ou numa sala de teatro. Esse é o primeiro movimento para você entender como eu sou. O segundo movimento é que a vida é uma dádiva, é um presente. Mesmo com esse susto terrível. Foi muito sério o que eu disse. Eu acho que o fato de eu respeitar cada um do jeito que quer ser, a soma, isso fica claro na relação cotidiana comigo. Consequentemente, me respeitam. E sabem que eu não estou ali regulando a vida de ninguém. Eu não gosto que venha alguém e fale assim, você está sabendo o que aconteceu? Eu falo, ih, rapaz, é fofoca? É uma fofoca boa? Eu falo, então não me conta. Eu sou famoso na televisão por isso. Viver comigo é fácil. Não seja soberbo, não fofoqueie, não venha falar de preconceito e principalmente de intolerância. Aí você convive comigo. Porque se vier com soberba, com verdade absoluta, vai ouvir de mim com uma veemência que você vai até desconhecer. Amém. 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 Amém.